É, tô sabendo, já tá esperando o novo podcast, né? Tá aí, ó, curta aí, valeu galera, tchau, tchau, até a próxima! Eu sou o Moreno Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê E não vê Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, vou me seguir ao céu Depois vem de mansinho querendo agradar Bailando palavras bonitas pra me conquistar Como eu aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, vou me seguir ao céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para mim Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Existe vida pois o amor A quem diga que sim eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor A quem diga que sim eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Existe vida pois o amor A quem diga que sim eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor Existe vida pois o amor A quem diga que sim eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil A quem diga que sim eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida pois o amor A quem diga que sim eu vou lhe dizer A quem diga que sim eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Foi, foi você quem falou Que o nosso romance Chegava a fim Foi, foi você quem deixou O meu coração Tão triste assim Foi, foi você Perdoa meu coração Ele não quer solidão Elson Moreno Por isso perdoa O meu coração 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 Ele não quer solidão Por isso perdoa Por isso perdoa O meu coração Se ele é o mal O meu coração O meu coração Ele não quer solidão A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa o estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre está lá e vê-lo voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lo voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul Cheio do verde Ao te conhecer pensei que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou O meu pranto Que não para de cair Telso Moreno Telso Moreno Telso Moreno A como que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estáis Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Talvez você nem lembre Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembra mais de mim Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Uh... Edson Moreno Edson Moreno Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Não estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você meu bem Que eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu me entreguei Ao teu amor Ao teu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Eu sei amar Eu amo você Amor eu não consigo Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Ao teu amor Amor eu não consigo Só você Mora no meu coração E nesse mundo Eu não quero amar Mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor Que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mal Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar E me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo Eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir Então poder sonhar Nenhuma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você Um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Ontem te amar E me envolver E viajar no tempo Delson Moreno Quero teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo Eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir Então poder sonhar Em uma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você Um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Faço o meu fim Até você um dia Só me te dar O que eu preciso Te dizer Pra de uma vez Te convencer Que eu preciso De você Que eu não vivo Sem você Que eu não posso Mais ficar Assim Distante Do teu olhar Sozinho Eu vou chorar Por você Cada momento Que a gente passou Ficou na lembrança Meu amor Não me deixe Só Vou ver nas luas Buscar você Na noite escura Encontrar você A minha vida A minha vida É amar você Amar você Cada segundo Aumenta o querer Te amo Te amo Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Tentar que o mundo entende Mas eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Eu me jogava Aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava De prazer Todas as vezes Que você me amou Eu me jogava Aos teus pés Fazia juras loucas De amor Que eu delirava De prazer Todas as vezes Que você me amou Mas agora entende Delson Moreno Pois meu coração Não sente mais Saudade Mas agora entende Meu amor é tarde Pois meu coração Não sente mais Eu não sei por onde começar Delson Moreno O tempo não quer passar Delson Moreno O que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Vou te procurar Seja onde for E ao te encontrar E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar você fugir Fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim É só pra você se apaixonar Sá no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje não deixo de ser Sá no ar Com toda a magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Está no ar Com toda a magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda a magia Em toda a canção Me declarar E em toda a canção Vou te falar Que te procuro Em tudo que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mas voltar Te juro que vou cantar Com toda a força Que há dentro Do meu coração Todas as palavras Que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção E lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Te peço pra voltar Banda, fruto sensual, agora é pra valer. Estar no ar, em toda canção me declarar. Estar no ar, em toda canção vou te falar, que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero, e se você não quiser mais voltar. Te juro que vou cantar, com toda força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção, ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar. O que sempre quis te falar. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Banda. Bruto Sensual. Agora. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te amar. Volta pra mim. Eu nunca deixei de te amar. Simbara. E pra você que curte... Eu nunca deixei de te amar. Obrigado.